Bem pessoal, continuando aqui a descer a estrada Neguelói, pessoal, vindo ali de cima, vindo de Franca, descendo aqui a estrada Neguelói. É isso aí. Olha só, gente, que bela reserva de mata aí, ó. Aqui o Mata Burro. Vamos descer na estrada ali, com ferro ali na frente. Vamos atravessar o Macaburro e vamos ali na Estrada Neguelói, na Estrada Neguelói, na Estrada Neguelói. Olha o burrico que está ali, ó, bastante tranquilo. Vamos descer lá, já vamos lá. Vamos continuar aqui, já descida, né? Olha ali, tem um burrico ali, solitário. Solitário, sem amor. Olha ali. É solidão, hein? Se você é gadinho no coxo aqui, comendo ração, né? Talvez o sal também. Olha, gente, que majestade aí na nossa frente, que legal. Majestade da floresta. Nós vamos descer, gente, aqui, né? Essa estrada aqui, a Nicol Ferro. Eu já estive aqui outras vezes, pessoal. Porque aqui, sempre que a gente vem, dá pra fazer novos vídeos. Porque é muito longa a estrada. E tem muita coisa, né? Não dá pra você fazer tudo, né? Uma viagem só, né? Aqui, gente, nós vamos descer aqui, ó. Estrada Municipal Nicol Ferro. Aqui, ó. Que legal aqui essa estrada, ó. Vamos lá pra cima. Passando um carro aqui, ó. Nossa, é igual um foguete ali. O céu das fazendas não anda devagar, não. Vai lá. Anda rápido. E nós vamos descer aqui, então, gente. Vamos. Eu já estive aqui, mas foi rapidamente também. Hoje eu quero voltar a fazer um novo vídeo, né? É sempre bacana, nunca é igual, né? Um lugar bonito desse aqui nunca é igual, né? Olha só, gente, que belíssima região, olha. Tem uma montanha de pedra lá na frente. Tem uma casa ali. Tem uma casinha lá no pé da cela. Vou chegar ali mais de perto, peraí. Tem essa aqui, gente, beijando a estrada. Eu quero subir aqui pra mostrar, né? Tem mais casas ali, ó. Lá embaixo. Tem uma casa lá no pé da serra, pessoal, olha. Coisa linda. Além daquela ali embaixo, tem outra lã em cima. Que região linda, gente. É isso aí, vamos descer. Vamos descer aqui. Vamos lá, pá. Pessoal, olha só, gente. Que visão que tem aqui da mata ali, olha. É lindo demais aqui, né? É isso aí, gente. Vamos descer aqui aí. Nico Ferro. Estrada Nico Ferro. Vamos lá. Bem, pessoal, continuando aqui. Na estrada Nico Ferro. Olha, gente, que lugar bonito aqui. As montanhas de pedra ali. A mata aqui. Está uma ventania gostosa aqui hoje. Aqui, gente, tem essa encruzilhada aqui, ó. De um lado e de outro, só belas paisagens. Tem a entrada aqui à direita e tem essa aqui à esquerda. Eu vou entrar hoje pela esquerda. Aqui ali, ó. Eu já estive ali, fazendo vídeo. Mas por essa passagem aqui, eu nunca vim. Vou descer ali para ver até onde eu posso ir, né? E quando não é fazenda, assim, entrada particular de fazenda, eu posso entrar, né? E quando é, eu vejo que é, eu volto, né? Não entro, não, porque dá problema para a gente, né? Olha, gente, que legal, olha. Olha aí as montanhas de pedra, olha. Que lugar lindo, né? Aqui, gente, tudo é franca, né? É a zona rural de franca. A nossa querida franca. Franca do imperador. Olha só como é lindo aqui em torno, hein? Parece que você está aqui, dá a impressão que está em Minas. Lógico, está na divisa com Minas Gerais, né? Franca, né? Mas tem muita beleza também, né? Tem uns cavalinhos ali embaixo, olha lá. Que legal, pessoal. Lá embaixo, vamos passar lá perto. Vamos fazer um vídeo lá de perto desse. Até mais, gente. Bem, pessoal, estou descendo aqui a estrada Nicoferra. Olha lá, gente, a montanha lá em cima, que legal. Não parece melhor que ela está contra o sol, né? Olha aqui, gente. Que paisagem linda aqui, ó. Belíssimas paisagens da nossa franca, do imperador. Olha aqui, tem uns cavalos aqui. Que coisa maravilhosa aqui, pessoal. Uma das imagens mais lindas que eu fiz até hoje, né? Olha lá, tem um potrinho ali. A ega e seu potrinho, olha que legal, gente. Coisa raríssima de se ver, né? Olha aí, gente. Que bonito, olha. Queria ver o potrinho, metade do lado, fica do lado da manha. Escondido, esconde. Aí, esconde não. Aí, olha que legal, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Olha lá, está deitando, olha. Mais seta amólica, com sol quente, né? Ele não é bobo, não. Nossa, pessoal, que coisa linda, olha. A gente fica aqui. Se for olhar a beleza, a gente fica o dia inteiro, né, olhando, olha. Lindo demais, gente. Tem outro lá, com cinza. E vamos descer aqui, pessoal, a estrada. Tem sede de fazenda lá para baixo. Dá um pequeno zoom aqui. Olha lá. Que região belíssima aqui. Pertence à nossa Franca, né? Vamos lá, gente. Pessoal, olha só. Mais um vídeo aqui da Nicoferro, da estrada Nicoferro, gente, em Franca. Olha só as montanhas ali. Que coisa linda, gente. Olha aí. Montanhas de pedra e floresta em torno. É lindo demais, né? E os cavalinhos aqui, olha. Isso aqui que é... Uma das coisas mais lindas que existe, né? Os cavalos. Os cavalinhos. Os sonhos de todo mundo, né? Quem é que não gosta, né? De andar a cavalo, né? Olha aqui, gente. Eu quero ver bem de pertinho aqui, de novo, o potrinho. O potrinho anda um pouquinho e deita lá. Vai deitar de novo, olha. Danadinho. Que coisa linda, meu Deus. Quanto tempo tem que eu não ver isso aqui, ó? A ego e o potrinho. Muitos rancos que eu não via. Olha lá. Meu Deus do céu. Isso sim, é que é beleza, né? Dá vontade de ficar o dia inteirinho olhando. Eu, no passado, eu já fiz isso, sabe? Tinha vez que eu ia mexer com gado, eu ficava o dia inteirinho olhando. Olhando gado. Dá vontade nem de ir embora pra casa, olha. É isso aí, pessoal. Agora vamos deixar de olhar, deixa o bicho em paz e vamos descer aqui um pouquinho até ali embaixo. Vamos ver o que tem ali. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Que beleza. Essa estrada é nico-ferro. Vou filmar aqui o riacho que desce aqui, ó. A estrada, a pontinha ali. Tem um riacho aqui, água limpinha. Tem um pessoal tomando banho aqui. Não deu pra eu filmar aquela hora. não dá pra ter ninguém aqui, dá pra eu filmar tranquilo, já. Água limpa, gente, olha. Pessoal de Franca. Aqui curte, né? Esse aqui pertence a Franca, o município de Franca, né? Estrada ali com fé. Olha, gente, que lugar maravilhoso. Meu Deus do céu. Que coisa linda, olha. A água limpa, limpa, limpa. Vou descer aqui um pouco. Pode chegar bem perto, tá a ver bem de perto, olha. Agora que tá entrando calor, né? É época de chuva, ao mesmo tempo é muito calor, né? Então, olha que coisa linda aqui pra gente curtir. Até ali na frente, olha aí, o riacho e as montanhas lá em cima. As montanhas de pedra. Que lugar maravilhoso, gente. Aqui tudo pertence à cidade de Franca. Olha lá. Dizem que tem uma cachoeira aí pra cima, ainda vou lá ainda. Ainda vou pesquisar pra achar, né? De qualquer jeito, eles não acham, né? Olha aqui, pessoal. Água corrente, limpinha, ó. Boa de tomar banho, olha. Com calorão que tá fazendo. Três chicos demais, olha. Limpa, limpa. Não tem sujeira, não tem nada. Olha aqui. Se vai na pedra aqui, olha aí. Olha aí, pessoal. Que benção. É isso aí, gente. Vamos encerrar nosso vídeo pela Nico Ferro por aqui. Vamos continuar subindo agora, vamos voltar pra casa e vamos subindo. A gente vê alguma coisa legal, a gente mostra aqui, pessoal. Até mais. Tchau.